Num recipiente de vidro é melhor, fechado, e pode apanhar sol e lua, um mês, mais ou menos, sem ser pelo relógico nisso. And then, a pessoa, um, passado três semanas, deixa de comer algo sólido, bebe-se os sumos, e a seguir começa um tratamento. Esse tratamento significa jejum completo, em que não se come mais nada, a não ser beber-se a sua própria urina de 24 horas, por 24 horas. Isso é um jejum a beber só a urina. Aquela urina antiga que vai cheirar mal. Mas ficou-se, porque tem ureira. Por que isso é que cheira? Se alguém quiser ir ao IPO, algumas das cápsulas vão para as crianças de meia-idade e velhos, que têm cancro, também têm ureira. Só que isso é diferente, cada pratinho custa 2 mil euros, mil euros. Só isto é de arte, tem em casa, convosco. Essa, a pessoa que começa esse tipo de tratamento profundo, não deve fazer, em princípio, só sim. E a melhor pessoa que vocês têm em Portugal, sou eu. Outra vez a gente desliza, um caderno. Sem querer. Eu trouxe muitos cartões meus para vos dar. Quando começa o tratamento, a pessoa não faz mais nada, não sempre descanso, alguns exercícios físicos, mas com cuidado de alguém. Todos os dias a pessoa é massajada, com sua urina, massajada com força. E é dessa força de 4 dias que nasceram os cabelos aqui. Eles foda-se, amei, sim. Eu depois gosto de experimentar, já lá vão 2 anos. Ele não cai. É, não é isso? Já, that's strong. Foi. Só quem quiser pode tentar experimentar. Esse jejum deve ir até quando? Não tem limite posto logo no início. Começa-se por 7 dias e é assustado da pessoa. E aí, deve ser alguém a cuidar. Nesse tempo, há duas vezes por semana que a pessoa vai debaixo da terra. Isto é, faz-se uma cova, tira-se a terra, a pessoa deita com a cabeça para fora e depois põe-se outra vez terra. Membro, a cabeça, evidente. Há coisas evidentes. E aí, você fica-se uma hora mais ou menos com a terra. Se estiver muito seca, pode-se umidificar, porque tem um enorme benefício. Tem benefício, serve a sauna, pôr a gila pelo corpo, lavar um dia uma coisa, o outro dia outro. São os tratamentos simples. Não pode é comer. É dito, escrito, que se a pessoa fizer isso 8 dias, há uma transformação enorme. É dito que se a pessoa fizer mais tempo, pode-se transformar emocionalmente mais a si própria. E é dito que se fizer jejum de 365 dias, a tomar sua solina, morre. Pronto, meio que a pessoa fica abrindo, não é? Deixa eu ver se deve haver algum olhar correto. Claro, estamos a falar de um tratamento. Portanto, existe essa forma de tratar-se com a noção de doenças mais graves. Depois, quando acaba, começa a comer outra vez, de beber e de consumir. Tão simples. Escrever-se livre, podia-se pôr tantas coisas complicadas. Isso é simples. Essa é a forma simples de podermos utilizar a urina humana. Por que urinações? Aqui, por isso é que eu tenho sorte a mais alta do que vocês. Mas quando estamos juntos, já há... Ah, isto, aquilo. Há formações diferentes. O que a urina tem? Por que a urina pode mudar? Anderá-se-me há ideias para vos também dizer que estou a falar desta forma em uma escolha vida. Posso sofisticar esta conversa. Mas eu acho que nós já sofisticamos muitas coisas. Já acabou o meu tempo? Há a seguir, alguém? Pronto, já acabou o meu tempo. Vamos parar por aqui. Já a meditação foi a mesma coisa. Faltam cinco minutos, ok. Vieram cinco minutos. Compreenderam que a urina humana tem enorme utilidade. Vou dar-lhe um exemplo. Simples. Podia dar dois ou três, queria dar. É alguém que é psicólogo, que não vale a pena dar o nome, jovem. E ele estava trabalhando com alguém que também é médica, jovem. Um a encostar ao outro, computadora, para ter coisas. E ele aferca. Eu tenho o meu palado. Uma ferida que não se consegue usar. Devo-vos dizer, tudo ao lado dele são médicos. Ainda hoje. Pai, mãe, etc. Tudo ao lado dele são sete médicos ao lado dele. De um lado e do outro. Mãe, pai, etc. E todos foram dando antibiótico. Este, outro sempre. Se a mãe deu aquele, estou a te dar outro. E iam dando coisas diferentes para ele. Mas não conseguimos resolver o problema dele. E essa amiga disse assim. Ah, então, podias tomar a sua urina? Ele disse, estás parvo? E ali acabou a conversa. Ele estava um bocado atrás, nem disse nada. Fechei. Deve a me fazer. Quando acabou, ele estava sozinho. Disse assim, para mim, acaba. Mas não sei se estás parvo, que é uma coisa que não é tão parvo. Às vezes é uma questão de confiança. Também cabelo, barba, não é? Por isso que eu deixo branquinho. Primeiro, os jovens já não me ligam. É uma sorte. Assim, se a gente, se ele ficasse mais coisa, pintasse, cria outra hipótese. Assim, não sei. E também, dá-se mais valor às vezes, se tentas de calhar, tem mais razão. Eu disse, como, menina? Eu expliquei a ele, com alguma confiança, que ele tinha, eu disse, vou experimentar. Passado quatro dias, ele pulpo, não. Claro, mas isto é incrível. Isto está acerado. Com antibióticos não aconteceu nada. Com sete médicos, assim, colados, dentro da família. Em quatro dias, eu disse, virou. Amém, sim. Hoje ele veio falar comigo. E perguntou, como é que eu posso utilizar isso no meu dia a dia? E é a dica que deixo. Cinco minutos, agora voltam três. Todos os dias, utilizar a nossa urina. Primeira urina da manhã. Prefiro usar dois minutos para as meninas bonitas. Prefiro. Luc, minha filha, nome Shanti, escura como eu, e vai para a vila de Monche viver, pequeníssima, no Algarve. Ela chorava, vegetariana, Shanti e escura. Estava completamente fora do aspecto social do sítio. E dali ela cresceu e achava que tinha que ter ribope, tinha que ter coisas de marca, tinha que estar mesmo tip-top e bonita, e cremos que deviam ser os mais caros possíveis. Até que um dia ela teve um problema no pé, e como não conseguia resolver com seus crêmenes caros, o povo não me dizia. Quando andas a falar da urina, achas que vai dar para o meu pé. E se Shanti utiliza. É um princípio meu não impor sobre as pessoas. Não dizer assim aquilo. A pessoa deve experimentar, pode-se dizer que pode ser assim. Ela experimentou e deu resultado. Estão pensando nela, que está neste momento no Congo, a trabalhar no mato, outra vez ela me telefonou. Deve passar um rio até aqui, perdeu os sapatos, e teve o mesmo tipo de problema no pé, e veio usar a urina. Ela usa a sua urina na cara, em vez de creme, claro, para ficar mais bonita. Porque ela é já bonita, dizem os outros. O pai sempre é assim. I'm telling you, se alguém tem problemas das rugas, envelheceram-me rapidamente, vão ver aqueles lenços que vocês compram. O que é que tem lá dentro por aí? Nada. Dove, essas coisas todas são. Eu já sabia, 45 minutos estão a ver, vejam, não podia ir muito mais fundo nesse sentido. Não dá. Só fica a dica, que a urina humana é útil. Está escrito um livro, que, de urinoterapia, pode-vos dar alguma noção, daquilo e como utilizar a urina humana. Se tiverem alguma dúvida, podem sempre, que eu esteja vivo ainda, podem sempre contactar comigo, para eu ser útil. e, o que mais? Nada mais. O nosso tempo acabou. É como eu disse, a vida é curta. E, quando acaba, não sabe, aqui sabemos que acabou. Batemos todos palmas, à urina. À urina. Aplausos. Aplausos. Aplausos.